MÚSICA Partimos pelos mares à descoberta Olá, olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma viagem com esta marota. Ainda se lembram onde é que estivemos a semana passada? Exatamente, foi mesmo em Guimarães que estivemos. E agora vamos até à cidade do Porto. Eu gostava que viessem comigo visitar esta maravilhosa cidade. Poeta! E voilá, chegámos à cidade do Porto, cidade da Ribeira, cidade do Rio de Ouro, cidade das festas de São João, cidade das cavas do vinho do Porto. E por falar nas cavas do vinho do Porto, vocês já visitaram? Aproveitem, podem conhecer e são maravilhosos. Eu já tive a oportunidade e para podermos extrair o vinho do Porto, o que é que temos que fazer? Encaixar a torneira na pipa. Já encaixaste a torneira na pipa hoje? Poeta já trabalha aqui há muitos anos. Eu trabalhei aqui na farmácia, que era ontem a ter uma farmácia, onde é o Quares, 22 anos. 22 anos. E vinho do Porto? Vinho do Porto é cascada. Só bebes. Só bebes. Só bebes. Eu não bebo, porque eu não gosto. Mas vem muitas vezes visitar a cabra. Vem muitas vezes. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, consigo. Contigo, podes me tratar por tudo. Nós estamos aqui nesta maravilhosa cidade. Só queria-me te perguntar se tu já visitaste as cabras do vinho do Porto. Já, devo ter feito uma ou outra visita pela escola, sim. Aconselhas? Normalmente você sabe o que é que temos que fazer para extrair o vinho do Porto. Normalmente o que é que nós fazemos? Para extrair o vinho do Porto, temos que nos agarrar à torneira, não é? À torneira? Ou à manguei. Sabes o que é que nós temos que fazer normalmente para extrair as do Porto da pipa? Nós temos que agarrar-nos à torneira. Sim. Já alguma vez te agarraste à torneira? Não. Eu acho que quando eras mais de novo agarravas-te à torneira, mais vezes, não? Não provável. Não, mas não à torneira. É garrafa. Eu costumo dizer que nós temos que encaixar a primeira torneira na pipa. E eu só tenho que estar virado. Faz o comum, um, dois, tem. Encaixa, encaixa. Chegará aqui. Vai cuidar, não é? Ah, está bem. Distância, distância. Encaixa, encaixa. Ah, filha, mas nós ali só servimos a garrafa. É de garrafa? É de garrafa. Mas tem muitas cifras. Tem, sem as cabes. E você gosta de encaixar a torneira? Ah, encaixa, encaixa. Não, eu não gosto de encaixar a torneira. Ah, deixa que encaixem. Eu deixo que encaixem. Encaixa, encaixa, encaixa. Eu gosto de pegar na mangueira. Boa. É só pegar na mangueira. Agora o resto eu deixo para os outros. Só gosto de estar com a mangueira na mão. Está bem? Está bem? Está bem. Obrigada. Bem, já chega de encaixar. Vou só ali buscar uma garrafinha de vinho do Porto e já volto. Já nos encontramos. Até já. E já cá estamos. Já trouxe a minha garrafinha de um vinho do Porto. Me podem comprovar. Mas antes de provarmos esta maravilhosa bebida, vamos conhecer o tema que teve origem precisamente numa visita às carros do vinho do Porto e que se chama Encaixa, a torneira da equipa. Viu? Ora lá em cima essa mãozinha no ar. Ai, roxinha. Isso. Ai, que saudade que eu tenho de ir para a roda de burca. Dançar o Vira. E na Senhora da Agonia. E nas Goltarianas. E na Festa das Cruzes. Nas festas todas do nosso Minha. Olá, todos juntos, para a direita, sim. Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Faça a folhida. Queres que encaixas? Deixa-me respirar. Encaixa, encaixa. A torneira da pipa. Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Estás a agulita. Encaixa, encaixa. Deixa-me respirar. Encaixa, encaixa. A torneira da pipa. Um dia os teus paisinhos me convidaram para jantar. E eu fiquei logo aos saltinhos, não podia recusar. Encaixa, encaixa. Nesse dia tu chegaste, bateste à porta de lancinho. Já estava tudo pronto, mas na mesa faltava o vinho. Fui buscar o vinho. Fui buscar o vinho contigo, e era como antigamente. Lá chegamos à adega, tu disseste de repente. Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Estás aflita. Encaixa, encaixa. Deixa-me respirar. Encaixa, encaixa. A torneira da pipa. Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Está-se aflita. Encaixa, encaixa. Deixa-me respirar. Encaixa, encaixa. A torneira da pipa. Uma barra errada. Uma, duas, vai. Isso, vai, linda. E vai. Já saía tanto o vinho, e eu a segurar na caneca. Como somos distraídos, deixámos a torneira aberta. Víamos nós para a cozinha, simplesmente me lembrei. Em pensar só na torneira, ai, meu Deus que eu não achei. Nós voltámos à adega, e enganámo-nos sem querer. O sol estava desapertada, mas tu voltaste a dizer. Encaixa, encaixa. Vou devagar. Encaixa, encaixa. Estás aflita. Encaixa, encaixa. Deixa-me respirar. Encaixa, encaixa. Já dormei. Espero que tenhas gostado deste pequeno episódio. Já começaste a perceber como é que funciona a nossa viagem barata. Cada tema original é inspirado na vossa terra, e nos nossos costumes, nas nossas tradições. Portanto, quem sabe, se na próxima semana vou estar na planta, só tens que ficar atento. Por aqui vou ficar, e vou aproveitar e conhecer mais de perto o vinho do Porto. Um brinde a nós. Se tiveres, brinda comigo. Se tiveres, olha, encaixa a torneira na pipa. Tchau. Tchau.